Vai, 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 vai A bruta é cheia de máquina, setenta, trinta, espantada Jaraque, você tá truncada, pode funcionar Me machucar, me mexer, tá gostando Lucinha, só senta, dá um paninho na mão Colça no chão, cacicadão Meu bolso é um pão, colça no chão, cacicadão O bucetão, DJ, não para, não LD Na onda do breta, senta, pira Me revolo do jeito que o gargão, só de pato, encaixa na chata Dá culpa bolada, surra de pirata, bruta, cheia de máquina Minha tinta, trinta, espantada, jaraque, você tá truncada, pode funcionar Me machucar, me mexer, tá gostando Lucinha, só senta, dá um paninho na mão Colça no chão, cacicadão Meu bolso é um pão, colça no chão, cacicadão Lucinha, só senta, dá um paninho na mão Colça no chão, cacicadão O bucetão, DJ, não para, não . . . . . . . . .